Gente, agora são 9 horas da noite Tá um frio Eu tô de camiseta, mas eu tô com a minha mão gelada Tá muito frio E eu vou dar banho nas crianças agora E aí, uma e meia A gente sai daqui Pra ir pro aeroporto Meu Deus Eu tô ficando ansiosa Eu tô ficando com aquele friozinho na barriga Gente, eu acho que eu não atualizei vocês Mas eu tô aqui na casa da minha amiga, na Jaque Eu tô aqui há uma semana Vai fazer uma semana que a gente tá aqui Eu e as crianças E já quero deixar meu agradecimento Aqui em vídeo, tá? Pra todo mundo ver Miga e migo, Jaque e Foca Muito obrigada, Matheusinho também Por ter recebido a gente aqui Eu sei que vocês vão assistir, né? Então assistam aí E saibam que meu coração é muito grato Por vocês terem nos acolhido aqui Nesses dias Nos acolheram Nos abraçaram E, enfim, trataram a gente da melhor forma Muito obrigada Porque a gente sabe que a gente tem pessoas Que não tem como tá Obrigada De verdade Bom, é isso, gente Então agora eu vou dar banho nas crianças Daqui a pouquinho a gente Vai Pra aeroporto Meu Deus, gente Eu nunca imaginei que fosse tão difícil Arrumar as coisas pra ir embora Eu arrumo, arrumo, arrumo Cara, já fechamos malas Deixamos malas E eu continuo aqui arrumando bolsa ainda Agora eu tô arrumando a minha mochila ali, né? Porque a gente tem direito a mochila A mala despachada Uma bagagem de bordo E uma mochila ainda, né? De costas Então eu tô arrumando a nossa mochila Que vão as coisas ali Que a gente vai precisar mais Então, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá a câmera Peraí que tem mais câmera Ah, tá Eu não vou usar a minha mochila de câmera Porque a minha mochila da câmera mesmo Tá na Na outra mala de bordo E aí vai ficar muito ruim Pra ficar tirando, sabe? Então Eu vou deixar aqui Na minha bolsa Porque daí eu vou ficar com uma já Tirando foto Fazendo vídeo e tal Aí a outra reserva tá ali Os fones Eu já vou por dentro da bolsa também Essa lente que eu vou guardar Porque eu não vou usar Tem mais um fone ali Aqui temos as Almofadas, né? De pescoço Mas não vai na mochila Mas tá aqui E aí tem tudo isso aqui Pra fazer caber ainda Dentro dessa Mochilinha aqui Na verdade assim, ó Isso aqui é Algodão Desodorante Rolão Pasta de dente Tem que cabelar Carregador também tem que cabelar Óculos as crianças Tem que cabelar Eu tô levando uma Manda de roupa extra Pras crianças Caso aconteça alguma coisa, né? Essa touca aqui Eu vou usar ela Porque tá frio Cabo dos fones Tem que cabelar também Massinha tem que cabelar Passa tem que cabelar Óculos Isso aqui Isso aqui Tudo isso aqui tem que cabelar Isso aqui eu vou me desfazer Então é isso Tudo isso pra colocar lá Gente, vamos sair daqui Já chegamos no aeroporto Agora são quase 2 horas da manhã Está 9 graus A gente vai sair daqui com 9 graus E vamos chegar lá com quase 40 Segundo minha mãe, né? Claro que tá bem calor lá Acabamos de chegar aqui Agora está gelado Tá muito frio Tá muito frio Eles já colocaram as malas lá no carrinho E daqui a pouco a gente Entra Pronto gente Check-in feito A gente ficou meio perdido ali Porque a gente não conseguiu fazer pelo painel E aí não chegava ninguém Pediram pra gente estar 4 horas antes, né? Do... Do aro de embarque Só que não tinha ninguém ali E a gente ficou tipo E agora Tá fechado o negócio E aí já tinha dado 3 horas, né? Mas deu tudo certo Fizemos o check-in Despachamos as malas E o nosso voo tá lotado até São Paulo Porque a gente vai até São Paulo Fazer conexão Depois vai direto pra Lisboa E aí tá lotado o voo Eu acho que nós vamos ficar Nas poltronas 3 e 1 separado Provavelmente o Flávio vai ficar separado, né? Mas até São Paulo só é rapidinho E aí é isso Agora estamos aqui esperando Daqui a pouco a gente embarca Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, já estamos em Guarulhos Desembarcamos no terminal 1 E a gente tem que ir pro terminal 7 É isso, né, irmã? 3? Graças a Deus Tá vindo 7, então É tipo uma hora andando A gente tem que andar 15 minutos pro terminal 3 E a gente tá tentando organizar as malas aqui A gente podia descer depois, eu acho, né? Era só continuar no ônibus, mas enfim A viagem até a viagem até agora não foi fácil A viagem até agora não foi fácil Depois a gente vai contar pra vocês como é que foi A gente vai gravar um vídeo só falando como é que foi a viagem Nós estamos tentando Tentando, entendeu? Né, Gato? Vamos lá, então? A gente vai procurar um lugar pra comer E ao mesmo tempo a gente vai indo pro nosso portão de embarque lá Pro nosso terminal, enfim Gente, agora são meio-dia e 13 A gente estamos aqui As crianças tão dormindo ali no banquinho As crianças querendo dormir já faz acho que uma hora e meia Que eles estão dormindo Por aí Nem bebê isso Uma hora e pouquinho E o Flávio foi lá Tentar Descobrir aonde é o nosso portão de embarque Que a gente não sabe, tá perdido A gente só se Amontoou aqui Colocamos as malas aqui E resolvemos descansar Porque as crianças precisavam dormir um pouco Eles estavam assim, tipo, muito cansados A Clara tava, tipo assim Tadinha, deslinhando já de sono Porque ela não dormiu nada 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 E o Zay também não tinha dormido O Zay dormiu mais no voo de Curitiba pra cá Mas enfim Aí a gente tá aqui agora Pra descobrir aonde Opa O meu prazo Onde que é o nosso portão de embarque E Temos mais três horinhas aí Pouco menos de três horas Pro nosso voo direto pra Lisboa Gente do céu Eu tô aqui no Na parte de voos internacionais Eu acho, né Eu acho, não sei Cara, o tamanho desses aviões O voo que a gente vê é um voo doméstico, né Que fala Então o avião não é tão grande Mas mesmo assim Você já acha grande Esses são, assim, tipo Surreais de grandes Só que Na câmera não parece tanto, né Mas pessoalmente, cara É surreal É muito grande É muito, muito, muito grande mesmo E gente Aqui em Guarulhos A gente sempre assiste O programa Aérea Restrita A gente vê que o pessoal fala que É um avião por minuto, né Decolando e aterrissando Então Cara, e realmente é mesmo Tipo assim A gente fica vendo aqui De um em um minuto Sai o avião toda hora Toda hora É surreal, hein, né Candidata Meu Deus do céu A outra coisa E o Flávio a gente falou Que se a gente visse alguém do programa Porque a gente assiste muito aquele programa A gente sempre mais na tome no programa E a gente disse que se a gente visse alguém do programa A gente ia pedir pra tirar foto A gente ia tietar Mas eu não vi ninguém A gente não achou ninguém A gente não achou ninguém E aí E aí E aí Veio máscara de dormir Gostou? Gostei Máscara de dormir Veio meia Jogo da velha Um livrinho Cartas Ó, esses aqui são cartas Lapisinho de pintar Gostou, amor? Tava voando, mas eu nem xixi o frio na minha barriga Também estava dormindo? É, nem xixi o frio na minha barriga Nem xixi Eles não vão ficar muito tempo aqui? Não Vou morrer, vou morrer Tá bom Oi, Jair Parece que já choveu Vai embora Vai embora Claro, a cabezinha Para, galera Escreve, vai embora Sim 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 Meu Deus Meu Deus, vai nunca Sim 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 Foi Foi Foi, foi, foi Olha lá fora, olha lá fora Ah Ai, está fora Ai, da fora Uh Uh Gente, ó A Clarinha escolheu pasta para comer Está gostoso, meu amor? Você gostou? Veio pãozinho para ela também Daí tem aqui a Margarina A manteiguinha A margarina Aham E aí tem Quindim, gente A gente nunca comeu quindim, não Não sei se vamos provar hoje Prova, prova, prova Você vai provar, então O papai escolheu pasta também O Zay já comeu Porque a comida dele veio primeiro O dele era bifinho e tal A minha é arroz e frango Daí veio saladinha Quindim, pãozinho E aqui tem a saladinha do Zion Que é com peixe, ó E molho de maracujá Que ele não comeu E eu peguei para mim Está bem quentinho, gente Bem gostoso Gente, agora falta pouco Olha isso Falta só isso aqui A gente já andou Tudo isso Andou não Não voa, né Agora falta um pouquinho Falta Peraí, Clarinha Falta mais ou menos Uma hora e meia Mostra Pessoal Ó, aqui é onde a gente saiu E aqui é para onde a gente está indo A gente saiu de São Paulo E estamos indo para Lisboa Esse é o número do voo Aqui é a distância Que a gente já percorreu E aqui é a distância do itinerário inteiro Aqui é a temperatura agora A altitude que a gente está O tempo que falta para o destino E a hora prevista da chegada Lá em Lisboa E a hora prevista No caso É Que é agora no Em Portugal E a hora que é No Brasil Agora Gente, ó Para quem é Nunca Né Pô, de mim Como eu nunca Ó, esse é o espaço Que a gente tem Deixa eu tirar aqui as coisas Para mostrar para vocês direito Peraí Deixa eu acertar o cinto aqui Então, esse é o espaço Que a gente tem Ó, minha perna está ali Minha perna Para mim Que tem um metro e setenta Quase De boa Quem é maior que isso aqui Já fica complicado É Esse é o espaço A gente comprou essas coisas aqui Gente, olha Arrasbou Já arrependi Porque, ó Só fica atrapalhando aqui Estorvando Aí com a mesinha abaixada Fica assim, ó Gente, ó Aqui é Paris E é França Ai, gente Falta pouco Falta pouco Falta pouco Estão acertando as cruzes Porque a gente já vai De soltar mais dinheiro De homens aqui De homens aqui Acho que é uma coisa assim A gente comeu Era A área do Brasil Era mais 5 horas de tarde E agora já são Que hora que é? 11 e 21 11 e 21 Agora já é 11 e 21 A gente comeu Era 5 horas de tarde, né Então agora A gente vai dar um lanchinho Só que falta Uma hora É, uma hora e meia Para a gente chegar Então, um lanchinho Agora vai dar para tocar A barriga Para chegar em casa Quer dizer Depois a gente tem mais uma hora, né Até chegar em casa De comboio Gente, chegou Lanchinho do Zainho Sem glúten Olha que delícia Pãozinho Com tomatinho Eu acho que é Feito de peru Isso aqui Será? O que é isso? Eu amo E ameixinha Nosso veio pãozinho Sanduichinho Com queijo de presunto Veio de polatine E eu peguei E eu peguei E eu peguei uma coquinha Para tomar Gente, estamos quase chegando Faltaram 46 minutos E eu estou morrendo Sons Acho que eu vou dormir Esses 40 minutos Para passar mais rápido Antes que mais uma dor Gente, agora vai descer o avião Agora Então presta atenção Chegamos em Deus Olha que delícia Olha, gente Agora são exatamente 4h57 Em Portugal E meia-noite 5h57 No Brasil Gente, eu só quero mostrar a lua Para vocês Que no celular Não vai mostrar, né? Na verdade Mas eu vou dar um zoom Para vocês verem Que lua linda Que está aqui Junto com a gente Nossa Que lua linda Que lua linda Gente, já estamos aqui em casa Na nossa casa nova Eu não gravei mais nada Depois que a gente saiu do aeroporto A não ser aqueles takezinhos ali Rapidinho Na estrada Porque a gente veio A gente conseguiu Uma van Tipo um Uber Não sei exatamente Que trouxe a gente Trouxe as malas E daí lá do aeroporto Até que é tipo Quase uma horinha Chegou a dar uma hora não Deu menos E aí chegamos aqui Guardamos as malas aqui Só descarregamos aqui Daí a gente tomou café da manhã A gente ficou que era Oito e pouco da manhã Depois a gente Tomou banho E a gente foi dormir um pouco A gente acordou Acho que eu fui dormir Era umas onze horas da manhã E eu acordei E eu acordei E era quatro e pouco Agora são cinco e dez Eu acho E aí eu vou começar A dar uma organizada ali Um guarda-roupa Guardando essas roupas da mala Tirada a mala E colocar ali Pra poder se achar aqui Porque tá tudo no chão Tá tudo uma baderna E a gente já tem que sair Comprar algumas coisas Tem que comprar as coisinhas Usais sem glúten Tem que É... Resolver o negócio Do chip e do celular Que a gente fez uma cagada Depois eu conto pra vocês direito Mas enfim Eu vou dar uma organizadinha Aqui agora rapidinho Mas já estamos em casa Deu tudo certo E... Depois eu venho mostrar pra vocês Tá? Que é a nossa casa Onde a gente vai ficar Conto com detalhes também Como foi a viagem Gente, tem muita resenha Pra contar pra vocês Mas isso tudo Eu vou deixar Pro próximo vídeo Então já se inscreve no canal Tá bom? Se você não é inscrito Curte o vídeo Se você gostou De acompanhar essa nossa viagem Tá bom? Muitas coisas virando Daqui pra frente Muita novidade Ativa o sininho também Pra não perder os próximos vídeos Me segue no Instagram Porque eu tô postando Muita coisa em tempo real Por lá E é isso, gente Nos vemos no próximo vídeo Então um beijo Até lá e tchau